Já abriu ao público a 8ª edição da Feira de Atividades Empresariais do Marco de Canaveses. Um certame realizado anualmente e que possibilita aos expositores darem a conhecer os seus produtos. Esta feira tem muita importância para a restauração porque a gente faz conhecernos a nós próprios. As pessoas vêm aqui e nunca nos conheceram e acabam por dizer afinal havia um restaurante aqui no Conselho que a gente nunca conhecia. É bastante importante a feira porque de qualquer forma, ou melhor, a melhor forma para podermos nos divulgar a nível do artesanato é das melhores opções que temos. É estar aqui presentes para as pessoas conhecerem o nosso trabalho e para ver se a nível de artesanato se há um desenvolvimento a nível da cultura porque é muito importante e está um bocado esquecido a nível do país. Acho muito bonita e que está muito boa. Está a correr bem o negócio? Está a correr bem. Estou-me a vir para cá todos os anos? Estou-me a vir para cá todos os anos. Estou-me a vir para aqui e aqui o meu sítio sempre. E este ano está melhor ou pior? Estou a abrir, não é? Está bem, está melhor. Tem mais gente já e estou a vender muito bem. Ou seja, a crise não está a afetar o mercado do seiro? Não. Eles comem nas minhas morcinhas. Os visitantes se alientam à importância desta feira pelo facto de terem conhecimento dos novos produtos e nomeadamente dos seus preços. Costumo ser um participante assíduo para ver o que é que cada empresa por si, ano após ano, o que é que traz de novo para a feira e inclusivamente nós como consumidores para podermos depois também estarmos um pouco por dentro da qualidade e do preço que podemos encontrar no mercado. A organização da feira evidenciou que o facto do país estar em crise pode ajudar ao sucesso deste certame. A crise às vezes tem situações que às vezes são boas. Faz com que pelo menos o marketing tenha que funcionar. E se não funciona de uma maneira temos que mostrar o que somos, o que temos, o que representamos. E isso é uma das coisas muito positivas. Talvez seja isso um dos sucessos que tem-se alargado muito. A Neabal, pelo menos de animação, temos frequentado muito. E o tempo em si ajuda tudo a esse ponto. Uma feira que contou com a parceria da Câmara Municipal do Marco que considera importante este tipo de iniciativas. Tem uma grande importância na medida em que procura mostrar aos cidadãos do Marco, mas também a quem nos visita nesta altura do ano, que já é um período de férias, aquilo que são as atividades económicas da nossa terra. É evidente que não está aqui tudo aquilo que é a atividade económica do Marco, mas está aqui uma boa mostra daquilo que é a atividade no plano do comércio, mas também dos serviços. A feira de atividades empresariais do Marco de Canaveses tem ainda outros tipos de atrações, num certame que termina no próximo domingo e onde são esperados mais de 35 mil visitantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.